O Santos, cara O Santos foi berço do maior jogador do Brasil Não do Rio Grande do Sul Sabe que o nosso Pelé é o Santos Sotili Minha história aqui com o Pelotas Precisamente esse carinho do torcedor É muito grande Sempre tem um sabor especial Por tudo que eu vivenciei aqui em Pelotas Por eu nunca ter jogado um clássico brapel Então por tudo que eu represento também Para a torcida do Pelotas principalmente Eu converso diariamente com o pessoal Eu tenho muitos amigos aqui em Pelotas Principalmente da direção do Pelotas Eu sou torcedor do Pelotas Então se tiver que voltar com certeza Voltarei com muito prazer Porque eu sei que a minha história aqui no Pelotas Não terminou ainda Quando ele entra na área Eu sou torcedor do Pelotas A vaga do Pelotas veio no gol de empate de Sandro Sotili. Dois minutos e Sandro Sotili com esse golaço levantou o torcedor. Saiu para o Anderson Ijuí, a falha da zaga Sotili bateu, gol! Sandro Sotili, o veterano artilheiro do Pelotas. Agora é comemorar, esse grupo é vencedor, esse grupo fez história no Pelotas, então agora é comemorar. Parabéns a todos. Gol! 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 O toque para o Sandro Sotili, é rede! Gol! 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 Do Pelotas, Sandro Sotili número 9! Sandro Sotili, ele encara a marcação do Sidney Sotili na perna direita, é rede! Feliz por estar jogando, apesar da idade, 50 gols com a camisa do Pelotas, uma marca importante, pessoal para mim e para o clube. Então, muito feliz em Pelotas, principalmente com a torcida, com a cidade, com o time. E eu feliz por estar jogando com essa idade, desfrutando o futebol, fazendo aquilo que eu mais sei, que é fazer gols. Então, esse momento importante, são 107 gols da primeira divisão e 50 gols com a camisa do Pelotas. Então, muito feliz com essas marcas. Então, eu espero que continue assim, tenha o galchão todo pela frente e eu espero que eu possa ajudar diretamente a equipe do Pelotas. Acho que a torcida do Pelotas deve estar pensando o que exatamente sobre você nesse momento, hein? Tá feliz, né? Acho que dei muitas alegrias já. São 50 gols, 50 gritos que a torcida gritou, o nome dela, o meu nome. Então, muito feliz, muito feliz. Acho que o carinho é verdadeiro, eu com o torcedor, o torcedor comigo. Sandro Chotini na cara! Gol! Do Pelotas! Sandro Chotini! Sandro Chotini! Eu andei por todos os lugares apaixonantes do mundo, mas o verdadeiro clube que eu me senti em casa, me senti apaixonado e mais do que isso. Quando ele entra na área... Sabe que o nosso Pelotas é o Sandro Chotini, né? Sabe que o nosso Pelotas é o Sandro Chotini, né? O meu alemão mata a dor Pedal é Sandro Sotire Sandro Sotire Pedal é Sandro Sotire Sandro Sotire Pedal é Sandro Sotire